O bloco da pauta, que nessa pauta compreende os itens de número 19 a 37, todos os votos e minutas de atos administrativos estão disponíveis desde a última quarta-feira, que caiu no dia 22, e conforme prevê a norma de organização número 18. Houve um pedido de destaque para o item de número 24, mas o mesmo item foi retirado de pauta. Então, primeiro indago, se tem interesse em destaque de algum item do bloco, não havendo, submeto a votação. Os itens compreendidos do 19 ao 37, acerto o 24, foi retirado de pauta. Submeto a votação. Eu voto pela aprovação dos itens remanescentes da pauta. Também voto pela aprovação dos itens do bloco. Também voto pela aprovação dos itens do bloco. Sendo esse o último item da pauta, declaro encerrada essa 27ª reunião público-ordinada da diretoria. Uma boa tarde a todos.